Presidente, eu queria ler aqui uma opinião dada pelo presidente Rodrigo Maia, que eu concordo hoje no Jornal Globo. Aspas aqui para a fala do presidente Rodrigo Maia. Existem outros caminhos para tentar se chegar ao resultado que se quer, que é acabar com a morosidade do judiciário. Que as pessoas não usem os atrasos em benefício daqueles que cometeram crimes. Mas crime maior seria desrespeitar e mudar o artigo 5º da Constituição, porque é cláusula petra. O presidente Rodrigo Maia tem razão. É óbvio, é óbvio que nós não queremos que a morosidade do poder judiciário beneficie os criminosos. Isso é um consenso. Eu, por exemplo, luto muito para que os assassinos dos fiscais de UNAI, na chamada chacina de UNAI, possam estar presos. Mas o judiciário é lento. Mas isso não significa que nós possamos ferir a democracia com casuísmo e retirar e alterar uma cláusula petra que é proibido. Presidente, por que nós não podemos fazer isso? Porque casuísmo em democracia é muito arriscado. Primeiro, fere a cláusula petra. É grave. Alterar uma cláusula petra sem Congresso Constituinte é acabar com o processo democrático instaurado pelos Constituintes. Depois disso, pode vir o AI-5, já proposto pelo filho do presidente, e por ele comemorar, dizendo que seria um sonho. Depois pode vir golpes, como vieram na Bolívia. E a ultradireita está comemorando tanto o AI-5, quanto golpes, quanto o fim de cláusula petra. Eu fico abismado em ver partidos ou pessoas que se dizem de esquerda ou de centro cair nesta lorota da ultradireita... Para concluir. Para concluir. Portanto, retoma o que o presidente Rodrigo Maia disse. Vamos ver como impedir que o judiciário seja lento, para que crimes sejam de fato punidos, mas sem que a gente vá ferir a democracia uma cláusula petra. Eu chamo a atenção disso, deputados. E quero dizer o seguinte. É óbvio que trata-se de um casuísmo, colocado para perseguir um inocente, que é o presidente Lula, que prova nenhuma foi colocada em relação a ele, como prova a vaza jato, de uma parcialidade de um juiz que virou ministro após agradar e ajudar, como disse o próprio Bolsonaro, a se eleger presidente. De casuísmo em casuísmo, se termina com o processo democrático brasileiro. E isso é lamentável, porque nós assistimos essa história antes. Então, presidente, votar isto agora, ferindo cláusula petra, não é solução para a democracia no Brasil. Obrigado.